O lançamento ali, o gol contra do Léo. Depois o chute do Marloni e o Romero estava em posição legal e fez 2x0 para o Corinthians. Agora o lançamento do goleiro Rafael, falha ali da zaga do Corinthians, o Ávila pegou e rolou ali para o Robinho que só ajeitou e bateu no canto. 2x1, Vitor.